Oi galerinha, tudo bem com vocês? É mais um vídeo e hoje a gente vai ensinando a vocês de como ganhar moedas no mini world, assim, enquanto joga aqui, né? Bom, gente, como você ganha moedas no mini world? É muito bem, assim. Pra você ganhar moedas no mini world, você precisa fazer uma coisa bem simples, bem simplesinhas mesmo. Então, pra você conseguir moedas no mini world, você pode fazer o seguinte, você precisa gravar um vídeo, tipo, ah, como gravitar o... Pra quem não sabe que existe mini world, pra quem não sabe como é que é o mini world, então, Então, gente, é assim, a gente faz assim, a gente faz desse jeito. Olha o meu bonequinho aqui, que linda. Você tem que fazer um vídeo mostrando como jogar, pra quem não sabe, pra quem começou, né? Vai ter que fazer isso. E já pra quem começou, vai ter que fazer esse vídeo botando uma coisa. Você tem que botar, porque os credores do mini world vão ver isso, vão fazer tipo assim, vão te dar moedas. Eles vão fazer um concurso, tipo assim, quem for primeiro lugar vai ganhar, nossa, 500 moedas e acho que 150, ou 150, feijões. Minim feijões, também é mini moedas. Então, é bem assim. E você vai conseguir uma personagem que é nova, de graça. Isso é bom. Ele não é do que pode dar, ele não é do que pode dar. É, olha lá. Então, bem assim. É assim, então. Deixa eu mostrar pra vocês. É bem assim. Você tem que fazer um vídeo mostrando pras pessoas, botando. Mas tem que botar também uma coisa. Hashtag mini world. Hashtag MYB Oh, deixa eu ver. Hashtag mini world. Hashtag tutorial. E hashtag MYBA Entenderam? MYBA Tem que botar isso. Aí, então, quando você botar isso. Você tem que botar isso. Aí, então, você vai conseguir moedas. Mas, o concurso que eles fazem. Ele vê o seu vídeo. Os criadores do mini world totalmente vê os seus vídeos. E eles fazem um concurso. Se você for pro primeiro lugar. Você vai ganhar assim. 500 e... Vamos ver. 500 e... 500 minhas moedas. Oh, eu tava quebrando pra vocês entrarem, meus filhos. Tava quebrando pra vocês. Bom, continuando. Eles fazem um concurso. Pra... Pra... Verem... Verem... Quem... Quem for pra ver, quem merece. Aí, então, quem for primeiro lugar. Quem for primeiro lugar. Vai, tipo assim. Vai ganhar 500 milhas moedas. E vai conseguir, acho que, acho que uns 250 milhas moedas. Mais ou menos isso. Eu não sei se esse é 200... Se é 220, 250. Ou... Sei lá. Bom. Deixa eu ficar com a raiva aqui que ela não bateu. Bom. Bem assim. Bem assim, né? Aí, você vai fazer isso. E vai ficar... E vai fazer isso. Aí, mas... Quem for segundo lugar. Também vai ganhar... 500. E... E... 205 ativistas. Eu não me lembro se é 600. Não. 100, não. 100 e... 205. Eu não me lembro. Bom, bem assim, né? Bem isso. É bem isso. Então, é muito... É mais ou menos assim. É bem isso que pode fazer. Bem isso que tem que fazer. Deixa eu ir lá pra ela. É bem isso que tem que fazer. Bom, bem isso que tem que fazer, galerinha. Aí, quem for terceiro lugar e eu não me lembro o que tem que fazer. Eu não me lembro muito o que tem que fazer. Mas, eu não me lembro o que é... Se o terceiro lugar ganha menos. Mas, tudo bem. Bom, gente. Vocês também tem que botar. Lembrem. Tem que botar a hashtag Minirold. Hashtag tutorial. E hashtag. M-Y-B-A. Porque os criadores de Minirold não vão ver vocês. E não vai ver o vídeo que vocês fizeram. Se eles não virem, eles não vão te dar essas moedas. Mas, se você, tipo assim, ganha... Ganha... Conseguir, tipo assim, chegar. Eu não sei se é o último lugar ou o terceiro lugar. Você vai, tipo assim. Eu não sei se consegue menos. Se eu ver se consegue menos. Eu não levo. Não sei. Mas, foi esse o vídeo. Foi só uma coisinha. Ensine para os seus amigos. Ensine para os seus amigos. Para eles saberem, né? Para eles saberem o que fazer. Quando eu fui. Só para eles saberem mesmo o que tem que fazer. Só para eles saberem o que tem que fazer. Bom, é isso. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem o like. E... Olha o meu bonequinho. Olha o meu bonequinho. Olha o meu bonequinho. Olha o meu bonequinho. Espera. Tchau. Pode postar aqui. Não precisa mudar de novo. Bom, tchau, galerinha. E não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Uhul. Tchau. O que eu quero por aqui? Tchau, gente. Yes. Ah, gente. Lembrando uma coisa. Você tem que fazer um vídeo de 10 minutos ou mais. Tá bem? Não pode ser menos de 10 minutos. Se não, eles não veem. Tem que ser de... Tem que ser totalmente de 10 minutos ou mais. De 10 minutos. Tá, gente? Só lembrando, né? Para quem não conhece. Para quem não sabe. Só lembrando. Mas bom. Se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Façam esse vídeo. Façam um vídeo, né? Mostrando para quem começou o Manic... Mostrando para quem começou o Miniro World. Para quem ainda vai começar. Para quem não conhece. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Eu vou gravar um vídeo mostrando para quem não conhece o Miniro World. Bem isso, né? Mas bom. Eu tenho que gravar porque eu não tenho nenhuma moeda. Eu só tenho 58 feijões. Bom. Se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa o like. É que é muito importante. Deixa o like. 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 Me linda. Like. Me linda. Yeah. Tchau, galerinha. Tchau, gente.